Reiteramos a necessidade do reforço da cooperação entre a Polícia Nacional e o SIC nas ações de prevenção e combate à criminalidade, sem descurar os atos de vandalização dos bens públicos. O Ministério do Interior realizou esta sexta-feira, 28 de janeiro, no edifício sede do Mininte, uma cerimônia de tomada de posse e imposição de patentes a oficiais comissários da Polícia Nacional, Serviço de Investigação Criminal e Serviço de Migração Estrangeiros, nomeados e promovidos por despachos presidenciais. Na ocasião, o Ministro do Interior, Eugênio César Laborinho, pediu responsabilidade e abnegação aos recém-impulsados. Estes atos representam o reconhecimento do trabalho que vem desenvolvido no Estado do Interior, o que exige de vós responsabilidade e abnegação ao trabalho, tendo em conta os desafios que se colocam no domínio da segurança pública. E luzes presentes, o Inspector-Geral do Ministério do Interior e o Inspector da Polícia Nacional, devem redobrar esforços para garantir a disciplina nos sentidos efetivos, primando para o trabalho preventivo de sensibilização e acompanhamento aos órgãos, para que sejam observados o respeito pelas normas administrativas de organização e funcionamento dos órgãos, assim como a boa gestão dos bens e do horário público. O número 1 da corporação pediu igualmente a capacitação de efetivos para o melhoramento do serviço prestado ao cidadão. A Polícia Nacional e o SIC, os demais órgãos do Ministério do Interior, devem continuar a apostar na formação e capacitação de quadros para melhorar a qualidade do serviço prestado ao Estado e ao cidadão, com o qual devem manter um diálogo permanente para a satisfação das suas necessidades em matéria de segurança e ordem pública. O Ministro reiterou a necessidade da cooperação entre a Polícia Nacional e o Serviço de Investigação Criminal no combate à criminalidade. Reiteramos a necessidade do reforço da cooperação entre a Polícia Nacional e o SIC nas ações de prevenção e combate à criminalidade, sem descurar os atos de vandalização dos bens públicos. Aos conselheiros do Ministro do Interior, auguramos que coloquem a vossa experiência e competência técnica ao serviço da nossa instituição, visando o bom desempenho do órgão, incluindo a maioria das políticas do Ministério do Interior, virada para as condições sociais dos efetivos. No fecho da sua intervenção, Eugênio Laborinho apelou ao diálogo constante com a população e uma preparação eficiente para as eleições gerais que se aviziam.